Como é que é meus putos do Aço? Vamos lá para mais um vídeo e mais um vídeo aqui no nosso CRX Delsol. Ora, onde é que estamos a ir hoje? Estamos a ir à AWS do nosso amigo Nelson, Nelsinho para quem já o conhece há mais tempo, que foi onde a gente fez o conteúdo de montar as jantes neste mesmo carro, no Delsol, carregar o ar-condicionado e conhecemos lá a oficina dele, as instalações que eu próprio nunca tinha lá ido e alguns de vocês também não conheciam. Agora, se vocês viram o meu último vídeo acerca deste carro, eu fiz o unboxing de diversas coisas que vamos montar aqui. Coletor de admissão, suspensão, ponteiras, embreagem, pronto. Há várias coisas que temos que recuperar aqui, mas vou dar a prioridade a duas, que é o que vamos fazer agora lá ao Nelson. Uma, o coletor de admissão do íntegra, que basicamente é um capricho, eu quero ver como é que fica o barulhinho, etc. Estou curioso como é que fica. E a suspensão. A suspensão é uma urgência que eu tenho, porque, é pá, esta, além de, se me mandarem parar, é logo a morte do artista, que é coilovers e coilovers é o 31, é pá, já está um bocado desconfortável a traseira. A traseira está muito saltitona. Agora só um poucozinho. A traseira está muito saltitona. Este carro que teve parado muito tempo, as suspensões estão um bocadinho mortas. Como tal, eu falei com o amigo Nelson. Nelson, como é que é? Dá para montar o coletor aí, montar a suspensão e tal, fazer um conteúdo? Todo esse bote, vamos embora. E estamos a ir lá ao nosso amigo Nelson. Fiquem por aí, vamos ver esta instalação, vamos falar mais um bocadinho com ele e vamos ver como é que isto corre, como é que o carro fica, essas coisas que vocês gostam de ver. Viraste à direita, abriste-me o caminho. VTEC! Vai e bora lá! Oi, malta, estamos aqui de volta na AWS, aqui comigo Nelson. Nelson, obrigado mais uma vez por apoiar-vos aqui o canal. Sem apoiar. Olha, temos aqui novidadesinhas para o CRX. Da última vez que o viste, ele não estava assim? Já está pintadinho? Já tem outra cara. A capota já funciona, já temos novidades. Olha, e hoje conseguimos montar aqui um coletor, suspensão. Achas que eu mandei vir tudo certo? Está tudo certo ou...? Aparentemente sim. Não me enganei de nada, nas referências achas que é isto? Pelo hoje te pede, parece que está certo. Então, o que é que tu queres fazer primeiro? Suspensão, coletor, quando é que a gente vai começar? Para eu me orientar aqui com o vídeo. Para mim, eu vou primeiro para a suspensão. É. Começas pelo mais fácil ou pelo mais difícil? Isto é mais chato? É um bocadinho mais chato, mas quero dar uma limpeza nisto. E também o motor está quente, não é? Coisas ali as minhas agora, sem caracola logo. Pode até deixá-lo secar, que é para a gente depois montar e já estar o motor quente. O motor frio, não é? Se não, até é pitas. Então pronto, vamos começar aqui com a suspensãozinha. Suspensão, sache. As molazinhas e-back pretas, como os nossos amigos gostam. É, de origem. De origem. E vamos tirar aqui estes coil-overs que, como eu vim a dizer, arriscamos a ficar com o carro apreendido por causa de uns coil-overs que estão merdosos, merdosos, merdosos. É que estão mesmo nas últimas. Nas últimas. Então pronto, vamos lá? Bora. Fica. 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 Música Já temos aqui o pack todo desmontado. Nelson, prognósticos, estas... quais é que estavam piores? Todas más. Não precisas de ser meiguinho, podes dizer, estava tudo mal. As trás estavam mesmo cansadas. As trás estavam mesmo... Olha lá, peço a qualidade. Isso na terra... Isso ainda faz mais 10 mil. As da frente ainda tem a força, as trás é que já estavam arrasadas. Está mesmo tudo morto. Então agora vamos passar aqui ao pack, tirar o pack chinês e pôr o pack da Autoparts logística. Mandou aqui este packzinho mais bacana. Vamos lá? Vamos lá. Montar o pack. Pessoal, antes de montar aqui um reparo que o amigo Nelson chamou má atenção que eu quando comprei isto não mandei vir nem os guardapós, nem os batentes. Quando encomendei o material aqui todo da Autoparts, eu sinceramente nem me lembrei disso. Sorte aqui com o amigo Nelson. Tenho ali material bom, é sempre bom guardar algumas coisas. É, não deitar tudo fora. Agora, se formos aqui uns guardapósitos e uns batentes, portanto, se vocês forem mandar vir um kit destes lá da Autoparts, não se esqueçam de mandar vir também o que faltava para não fazer o mesmo erro que eu, não é? E eu penso que eles também têm lá os topos. Ou pelo menos as borrachas dos topos. Sim. Pelos anos, isto é borracha, vai desgastar. Convém-me dar logo tudo. É pá, já que um gajo está com a mão na massa. Sim, e estes por acaso não estavam maus, dá para aproveitar, mas... Estavam bons, era a única coisa que se aproveitava. Mas se um gajo conseguir mandar vir tudo, é sempre melhor. Agora sim, está pronto para montar. Bora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bem pessoal, e está feito, não nos critiquem já, porque faltava o coletor, mas eu vou vos mostrar uma coisa, antes de vos mostrar o carro, é que já está de noite, já está o busco-fusco, chegámos um bocado tarde, começámos este um bocado tarde e agora o... E deu um bocadinho mais de luta. E deu um bocadinho mais de luta, porque isto estava todo forrgente e preso e pronto, via-se já estava aqui a morar vazio há muitos anos. Já montámos isto, o coletor deixámos para o outro dia, até porque o coletor está algum... trabalhinho, umas horitas ainda. Sim, demora um bocado. Hoje já não vai dar, mas fizemos o principal, que eu disse que o coletor era capricho e era. A suspensão fizemos... Epá! E digamos, está com este aspecto... Está baixinho na mesma, se calhar um bocadinho mais do que a gente estava à espera. Um bocadinho mais do que a gente estava à espera, mas não temos coil overs, caraças. Não, está de origem. Está de origem. Está de origem. Está de origem. E pronto, ficou assim o Del Sol, com a suspensão Sash e as molas e-back. Eu já tinha feito vídeo com as referências. Olha, se vocês gostaram do Del Sol com esta altura e com este aspecto, é uma... Epá, está top, não está? Está top, pô. Agora está. Hã? Está mesmo bacaninho. Está mesmo aquela alturazinha bacana atrás e bacana à frente. Como a gente gosta. A gente também gosta. Epá, mas agora... Não se pode ter coil overs, gente, não tem coil overs. Está de origem. Está de origem. Está de origem. Está de origem. A suspensão de origem. Um bocadinho mais baixo. Epá, isso são promenários. Isso são promenários. Bem, malta, na descrição podem deixar aqui o link aqui do... do nosso amigo Nelson, mas dizem que é malta onde é que fica, que eu... Perdes-te sempre. Eu sempre venho cá perto. É perto, é a rua antes do cartódromo. Não faça como eu, passei a cor aqui e passei aqui a pau algarve. Não, vamos a fazer piscina e faço a ti para trás. Mas pronto, eu vou deixar na descrição, é mais fácil achar o homem. E agora, a gente vai combinar aqui, vamos fazer mais um vídeo, desta vez com a montagem do coletor. Para vocês verem também mais um servicinho aqui do amigo Nelson. Dá-lhe. Está feito? Vai, um grande abraço, olha. E ficou bonito, hein? Ficou bonito. Está top. Está top. Estep. E aí E aí Ficou bonito. Ficou réalité. Ficou rapidement. Ficou Nós BC E aí Obrigado.